Oizinho! Mais um fashion police no ar e hoje é dia de comentar os looks do casamento da Nina Secrets Nina Secrets casou e já estou aqui pra comentar tudo com vocês, que vocês sabem que eu sou rápida que eu tô aqui na genilidade, salvando os looks tudo pra comentar Infelizmente o meu convite se perdeu aí no correio, com essa bagunça que tá as entregas mas, obviamente que eu teria ido se ele tivesse chegado aqui o convite mas como não chegou, não pude estar indo Um dia, quem sabe, receberei um convite de um casamento importante Antes de começar, vai deixando seu like pra mim se você gosta desse tipo de vídeo e não se esqueça também de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito Lá no Instagram a gente conversa muito, eu mostro os bastidores das gravações pra vocês mostra a minha vida em tempo real e muito mais por lá então se você não me segue, tá super convidada e convidada a me seguir também Vamos começar a falar logo desse casamento que teve muita gente legal, muito bafo aí pra comentar e vamos! Quase um mês atrás a Nina e o Gui se casaram no Civil, numa cerimônia super fofinha e intimista e vou falar rapidinho do look deles nesse evento porque eu não fiz um vídeo, né? O vestido da Nina foi um conjunto de crop de saia que eu particularmente não gostei achei que ficou muito a cara de xixelento, assim, de coisa meio fuleira achei que a escolha da renda foi um pouco errada o look ficou com cara de coisa fuleira, assim, não ficou muito com cara de chique, sabe? acho que ficou uma tentativa muito ruim de uma coisa legal e diferente e eu não gostei o Gui tava bonito, apostou numa calça de risca com uma camisa branca e um cinto achei que ele tava lindo e minimalista essa cerimônia foi muito fofa, teve a presença de algumas blogueiras também que a gente ama e conhece mas agora a gente vai falar do evento principal que aconteceu agora à noite e pra vocês ontem à noite obviamente que a gente começa falando da noiva que todo mundo vai em casamento só pra ver o vestido da noiva e o vestido da Nina foi maravilhoso eu fiquei apaixonada pela escolha, achei que combinou muito com ela sempre imaginei ela casando realmente num modelo de vestido princesa jamais pensei que fosse uma coisa sereia é muito a cara dela porque ela é uma menina super romântica super delicada, inspiradora e eu acho que esse modelo princesa combinou total com ela ele é inteiro trabalhado com aplicações de renda e é uma renda extremamente delicada muito bonita, eu gostei muito da escolha da renda a saia rodada é de camadas de tule que dá uma leveza extra ainda pro vestido com mais cara de princesa na manga a gente consegue ver uma transparência usada com tule também e mais aplicação da renda, né, pra dar uma continuidade achei lindo, achei delicado o decote tá super comportado achei que ela escolheu super bem o modelo e que ficou lindo nela o look do nosso queridíssimo noivo, o Guilherme foi um terno, uma tonalidade de azul um pouquinho diferente não é um azul muito azul não é aquela coisa bique nem o marinho usou uma gravata rosa, achei isso muito legal colete e um sapato marrom achei que ele tava assim muito bem vestido e elegante os padrinhos estavam todos de calça azul marinho camisa e suspensório não conheço nenhum deles, acho que são todos amigos do Guilherme mesmo tirando, né, o noivo da Fabi e deu um orba-fafá o look que ele colocou junto um cinto da Gucci que eu achei que pesou também porque se você tá de cinto você não precisa de suspensório se você tá de suspensório você não precisa de cinto acho que deu uma pesada e que ficou meio segurando a barriga dele acho que ele tava meio apertadinho, mas tá bom já as madrinhas foram todas com vestidos bem parecidos não eram iguais, mas eram bem parecidos todos na mesma tonalidade todos de saia godê acho que o único que não foi o godê foi o da Fabi que tinha uma fenda na frente gostei muito da escolha dela pra parte de cima do vestido que é inteira trabalhada com bordado todas estavam com o mesmo bordado só que cada uma de uma forma diferente pra elas não ficarem idênticas e tinha meio que uma camada superior à saia dela caindo numa leveza mais assimétrica achei que ela tava muito bonita adorei o cabelo dela achei que ela arrasou no penteado e tinha uma super fenda como eu já disse eu amo fenda, vocês sabem pra mim é Carol Pinheiro que é uma das minhas blogueiras preferidas do mundo tava maravilhosa também achei que o modelo do vestido dela ficou extremamente a cara dela o ombro a ombro com babado é muito a cara da Carol eu acho assim que combinou super tem esse mesmo bordado que tinha em todas as outras madrinhas e um centinho pra cinturar simples, bonito e elegante agora o boy dela, o Arthur que é um cara super estiloso apostou numa combinação de calça preta com paletão marsala acho que ele arrasou também super estiloso a Carol acertou nesse boy, gente e logo tem casamento deles também espero que seja uma cerimônia bafônica pra fazer fashion polícia a Carol Santina que eu acho que é prima da Nina não sei direito qual que é o parentesco tava lá com certeza e ela usou um vestido curto muito bonito achei que ficou super jovem a cara dela adolescente, tranquilo, leve e bonita ao mesmo tempo pretinho inteiro com aplicações de renda no dourado modelo mais rodadinho tomara que caia acho que é uma ótima opção pras meninas que tem festa de 15 anos pra ir e não sabe qual look usar adorei esse modelo a Camila Almeida usou um vestido tomara que caia com uma sainha vazia que parecia uma cortina de vovó estampada com desenhos mais sei lá o nome disso não é nem floral é meio étnico meio floral também é uma confusão e esse babado na barra da saia lembra muito cortina mas eu gostei muito do vestido tô falando que parece cortina mas eu gostei achei delicado achei diferente essa estampa é muito diferente principalmente na tonalidade do laranja com amarelo mais alguns detalhes em vermelho e tal achei que ficou moderna e fashionista pra mim quem a arrasou também foi a Raizane Cassio e eu sou meio suspeita porque eu amo os looks dela e ela tem um estilo extremamente a cara dela minimalista e marcante ela usou um vestido vermelho daqueles matadores com uma super fenda um ombro só e bem desenhando o corpo dela achei que ela ficou maravilhosa pra mim uma que errou muito no vestido foi a Bruna Vieira ela tem um estilo que é bem dela também e eu acho que combina com o estilo dela mas eu achei muito feio parece uma coisa muito antiga assim parada no tempo a impressão de que é uma saia com um top ficou esquisita acho que essa transparência bem separando a cintura dela marcou demais não parece uma coisa boa de coisa boa entendeu parece que ela comprou ali na Terezinha Noiva nós já tivemos a cortina da vovó e agora nós temos o sofá do sofá da casa da vovó com a Fran do Capitão Severino é uma estampa bem chamativa que realmente parece sofá mas eu achei que ficou muito bonito assim eu tô zoando mas eu tô gostando o modelo é lindo é um sereia bem marcado um ombro só e com um babado no decote achei que é bem feminino bem delicado ao mesmo tempo combina com um casamento que é metade de dia metade à noite achei que ela ficou linda adorei a marcação do sereia desse vestido que tá bem marcado eu recebi várias mensagens de vocês na direct falando que vocês não tinham gostado do vestido da Vi Rocha mas eu gostei achei que é uma escolha de cor bem diferente é muito difícil assim apostarem num num cinza mais queimado desse jeito mas eu achei que o modelo valorizou muito o corpo dela eu amo uma fenda eu amo um modelo assim extremamente liso sem detalhes se chama muita atenção e que só a modelagem do vestido transforma o modelo achei que ficou lindo eu amo essa fenda amei que ele tem essa parte da frente inteira fechada e as costas decotadona assim gostei muito achei moderno achei diferente achei jovem e achei que super realçou o corpo dela agora pelo contrário a gente tem a Joyce Kitamura que eu amo que é uma pessoa maravilhosa incrível que eu sou muito fã mas que errou no vestido de festa eu sempre acho assim que ela dá uma errada nos looks mas esse assim pra mim deu uma demais não acho que a cor valorizou não acho que o modelo valorizou acho que o modelo soltou demais o corpo dela e ficou uma coisa meio so bagunçada apesar de eu gostar bastante desse decote em V não acho que ele tá bonito no corpo dela acho que ficou velho que ficou com cara de roupa que ela pegou de outra pessoa e resolveu vestir amei também o look da Jessica Flores acho que ela super acertou na cor principalmente esse azul realçou muito ela que ela é mais morena então acho que deu um glow assim nela esse modelo acenturado no quadril com uma base mais fechada aqui no colo tá usando bastante agora adoro essa fenda central que é bem no meio do corpo dela achei que ficou lindo mas o meu preferido do look foi a cor achei que ela acertou 100% também não gostei do look da Pipoca acho que ela errou no look acho que deixou uma velha com cara de amassada um cara de vestido comprado em brechó sabe parece uma coisa muito antiga parece uma coisa não muito boa acho que não valorizou o corpo dela que deixou ela redonda que deixou ela larga e a gente tem que pegar as nossas características e usar um look que nos favoreça e eu acho que esse não acendeu ela acho que esse diminuiu acho que a cor não ficou tão boa pra tonalidade de pele dela e sei lá acho que aqui ficou muito grande esse da piada no busto aumentou demais o seio acho que foi assim um erro e como sempre acho que nunca vou chegar no dia em que eu vou elogiar na Cardoso gente eu realmente não me identifico com o look dela e dessa vez eu detestei o look parece que ela pegou a camisola que ela dormiu e foi gente só colocou um salto e penteou o cabelo muito com cara muito 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 com cara de camisola por ser desse setinho bem brilhante que é muito usado em camisola a renda tá muito assim minimalista que é a renda que a gente usa em lingerie o busto tá muito soltinho que é a forma que fica em camisola tá muito pijama dá pra ela ir pra lua de mel desse jeito aí que ela vai arrasar no lua de mel mas no casamento não o pior gente é que o modelo eu achei lindo o que eu não gostei foi a escolha do tecido e da cor da renda entendeu mas se fosse outro tecido outra cor e outra renda estaria linda porque eu amei o modelo achei que é um modelo que valoriza com essa fenda enorme acenturando a cintura dela marcando direitinho um decote legal mas não ficou bom ficou pra mim a Bianca Andrade deu uma erradinha também acho que o comprimento ficou muito curto não tá nem longo nem midi começou ali a sandália acabou o vestido eu achei que tá muito divididinho demais se fosse um pouquinho mais pra cima mais curto seria legal no midi e se fosse longo teria ficado mais bonito também acho que o comprimento cagou tudo não acho que a cor acendeu ela também porque é uma cor exatamente da mesma cor dela então ela deu assim uma equilibrada demais acho que não valorizou muito ela tá com um corpão maravilhosa ela é maravilhosa acho que poderia ter usado assim num modelo mais marcado um modelo mais ousado mas não gostei a Alice Salazar apostou num vestido vermelho todo fechadão com um decote enorme nas costas e eu gostei bastante acho esse estilo de modelo muito chique com cara de mulher que pagasse conta em dia achei que ela ficou linda apostou nos acessórios nudes sapato nude clutch nude e achei que ela ficou linda achei que ela acertou muito na cor e no modelo do vestido que é muito chique a Marisa Santina mamãe da Nina foi com o vestido Marsala de manga 3 quartos com transparência inteira na renda e uma coisa que eu não gostei é que ela e a mãe do Gui estavam com exatamente a mesma cor de vestido foi intencional óbvio mas não acho que isso fica muito legal acho que podia liberar aí o gosto das duas mães enfim mas achei que a Marisa tava muito bonita adorei o cabelo que ela escolheu acho que é um modelo bem clássico assim pra mãe de noiva usa muito esse estilo de modelo e ficou bonito a Juliana Góes tava com um vestido que era a cara dela inteiro de renda com transparência um pouco de detalhes mais curto também eu não gosto desse comprimento eu acho que não valoriza tanto mas toda essa brincadeira de uma parte forrada uma parte não forrada um pouco mostra aqui não mostra ali acho que ficou legal que valorizou o corpo dela mas eu deixaria o look longo completamente e não ali mais curti por incrível que pareça eu gostei muito da escolha do vestido da Mariana Saad eu quase nunca gosto dos looks dela também mas eu achei que ela acertou bastante nesse modelo mais escuro com detalhes em renda totalmente colorido tem um pouco de transparência tem tule a dole decote que é um vestido mais de alcinha também achei que ela tava mulherão assim ficou lindo só não gosto do cabelo acho que ficou muito repartido a cara enfim mas o vestido me agradou bastante achei que vestiu bem ela que ela apareceu de um jeito legal e ficou bonito assim eu olhei e eu gostei Luisa Gomes apostou num vestido mais marcadinho mais sequinho não é o reto mas ele é assim entre o semisereia e o vestido reto inteiro de renda com uma marcação na cintura e uma alça mais diferenciada aqui em cima achei super delicado adorei o tom de rosa acho que ficou bom pra ela e eu gostei também Claudinha Estoco foi com um vestido azul marinho com alguns detalhes de bordado na cintura e aqui na alça e eu não gostei achei que deixou ela redonda parece assim um bujãozinho achei que separou de um jeito errado o corpo dela marcou nos lugares errados e deu uma envelhecida gente ela deve ter o que sei lá uns 33 anos uns 30 anos e ficou envelhecida demais ficou com um cara assim de mãe de noiva por exemplo seria um look que ficaria legal numa mãe de noiva ou de noivo e acho que eu amo muito os looks da Luisa Corce acho que ela arrasa e pra mim não foi diferente com esse modelo muita gente tava criticando achando que tava vulgar o vestido por conta de todas essas transparências e tal mas ela explicou nos stories que a parte de baixo não é a pele dela é um forro nude mesmo e eu achei lindo gente achei ousado diferente adorei esse decote inteirão aqui com transparência na cintura achei ousado maravilhoso adorei a cor que é um coral bem forte que realçou também a beleza dela e ela foi toda leve toda bonita elegante a Luisa tem muita classe gente então é muito difícil ela errar no look eu acho eu amo muito os looks dela então é isso espero muito que vocês tenham gostado do vídeo me conta aqui embaixo qual foi o seu look preferido e qual que você menos gostou como sempre manda pra suas amigas que amam falar do look das pessoas das blogueiras tudo manda pra elas compartilha com as amigas e vamos chegar logo nos 50 mil inscritos que eu não vejo a hora muito obrigada pela companhia beijo enorme e tchauzinho e tchau tchau